Música Cristina Ferreira volta a fazer uma revelação inédita sobre o seu passado Cristina Ferreira, de 39 anos, marcou presença num evento promovido pela Magnum Foi no meio dos gelados que a apresentadora fez mais uma revelação do seu passado Antes comia um tacho inteiro de esparguete, risos Comia muita massa O pão é uma coisa que ainda não consigo contrariar E por quê? Porque, ao sábado de manhã, chega o pão quente, derrete a manteiga e esses momentos de prazer não os retiro da minha vida, revelou A apresentadora de você na TV, na TV, que agora apresenta uma forma física invejável Afirma, ainda, que também não se priva de comer um gelado Contudo, neste momento segue um regime alimentar muito mais rígido Saiba mais aqui Fotos, BR e Impala Tchau, tchau Tchau, tchau